Esse é o kit liso quente, tá? Feminino e masculino. Tainha. Olha esse detalhinhozinho na manga. Aí não vai ser etiqueta também, tá? O que? Já aconteceu. Já aconteceu. Já aconteceu. Cada pacotinho vai três com peças. Com cores diferentes. Com cores diferentes. Com cores diferentes. Com cores diferentes. Negocial.